Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso festival de final de semestre das turmas infantis da casa de vovó da Zé. Hoje vamos assistir as apresentações dos cursos de flauta doce, musicalização infantil e coral infantil. Antes de tudo, informo que este recital está sendo transmitido no canal da TVDD, no Youtube, para que os pais e familiares que não puderam estar presentes possam acompanhar. Para iniciar, teremos a turma de flauta doce, coordenada pelo professor João Paulo Lopes. A primeira turma irá tocar as canções Parabéns para Você, Love Me Tender, que é composta pelos alunos Teremos também a participação especial de Letícia Anacleto no violão. Eu. Bom, boa tarde. Quem não me conhece, eu sou o professor João Paulo, tem alguns pais que já me conhecem bem, a gente passa a semana tendo contato, às vezes a gente tem contato para saber qual não faltou, como está os estudos. Então, toda essa aproximação com a família é muito importante, para que os pais saibam o que está acontecendo aqui, o que os filhos estão fazendo aqui. A gente está fazendo nos meus filhos, mas como é que está indo, o rendimento deles, o comportamento, tudo isso é muito importante, certo? É importante reforçar aqui as nossas aulas, são aulas coletivas, ou seja, são turmas que todos os alunos vão aprender juntos com as informações. E nós temos vários desafios que a gente passa para acontecer essas aulas, porque tem alunos de diferentes níveis, diferentes realidades. Então, é um desafio, mas a gente vai mostrar aqui hoje o que a gente vem trabalhando durante esse semestre e também nos semestres anteriores. Eu sou novo na casa, é a minha primeira apresentação com esses alunos, entrei aqui no final do ano passado e estou aqui muito feliz com os filhos de vocês, dando aula, tendo esse contato. Eu até me sinto também na família, porque, como se fosse também meus filhos, peço até permissão a vocês para ter esse sentimento, porque é um contato que você tem uma aproximação muito forte, né? A gente está ali dando aula, está vendo como é que eles estão se sentindo, a gente está preocupado se eles estão motivados ou desmotivados, né? Então, pelo menos eu como professor, tenho muita atenção com tudo isso, tá? Então, vamos agora ficar com a primeira turma do nosso clube de foto doce. Então, vamos lá. 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 Obrigado. Muito bem, meninos e meninas. Bom, agora para interpretar a canção All Claire de Lalonde, gostaria de chamar os alunos João Paulo, Benício, Maria Esté, Maria Júlia, Maria Valentina, Pedro Henrique e Dandara para se juntar ao grupo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora, finalizando as apresentações da Cota Doce, chamo os alunos Abraão Henrique, Aleph, Ana Kathleen, Ana Lívia, Ana Valentina, Carlos Lerby, Francisco Liedson, João Gabriel, Maria Clara, Tainara, Maria Júlia Lima e Pedro Lucas Para comporem um grande grupo que vai tocar as canções A Ovelha de Maria, o Trem de Ferro e o Balão de João A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho Dó, Ré, Mi, um arranjo do professor Maíra e, por fim, o exercício vítmico 1, que é uma composição da turma. Vamos lá. 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 Para finalizar esta tarde especial, vamos receber os alunos do coral infantil da professora Beatriz Bandeira. Hoje, o coral vai apresentar um medley com as músicas infantis. Fazem parte desse medley as canções Aquarela, que terá o solo da aluna Marianne Gabriele, Super Fantástico, He-Man, Dig Dig Joy, Amigo Estou Aqui, que terá o solo do aluno Luan Cortado, Lembre de mim, com o solo do aluno Miguel, Você quer ficar na neve, com o solo da aluna Letícia de Padua, Livre Estou, com o solo de Emily Vitória, e Saber Quem Sou, com o solo das alunas Lara, Emily, Adriella, Estela, Emily e Alicia. Música 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 Se esforce pra sorrir Não importa a distância Nunca vou te esquecer Cantando a nossa música O amor só vai crescer Lembre de mim Não sei quando vou voltar Lembre de mim Se o violão você escutar Ele você triste Enquanto te acompanhará E até que eu possa te abraçar Lembre O negro quer fazer Você podia me ouvir E a porta abrir Eu quero só te ver Nós éramos amigas De coração Mas isso acabou também Você quer brincar na neve Não tem que ser como um boneco Vai embora Tudo bem A neve branca brilhando no chão Se pegada até seguir O reino de isolamento Minha rainha está aqui A tempestade vem chegando E já não sei Não consegui conter Bem que eu tenho Por favor me escuta Todos perguntam sem parar E me encorajam para te dizer Espero que você me deixe entrar Só temos uma outra O que vamos fazer Temos que decidir Você quer brincar na neve Não podem vir Não podem vir Não podem ver Sempre a boa A menina deve ser Não cumpri Não senti Nunca saberão Mas agora vão Vibre estou Vibre estou Vibre estou Não posso mais segurar Vibre estou Vibre estou Eu saí pra não voltar Não me importa O que vão falar Vem pescar de bem O frio não vai mesmo Me incomodar O frio não vai mesmo me incomodar Mas sempre volto a água Mas não posso evitar Sinto que crescer, não olhar pra trás Sigo meu dever, não questiono mais Mas pra onde eu vou, quando vejo estou Onde eu sempre quis Um horizonte que pede pra ir tão longe Será que eu vou? Ninguém perdou Se as ondas se abrirem pra mim de verdade Onde eu vou? Se eu for, não sei ao certo ponto Onde eu vou, porque eu sou Moradora dessa ilha Hoje que vive na ilha Sinto que cada cidadão da ilha tem função nessa ilha Talvez seja melhor tentar Posso liderar o meu corpo então E desempenhar essa tal missão Mas não sei calar o meu coração O que sou assim O que sou assim? Quem me pede pra ir tão longe Será que eu vou? Ninguém tentou Se as ondas se abrirem pra mim de verdade Onde eu vou? Onde eu vou? Sabe quem sou? Se as ondas se abrirem pra mim de verdade Isso me apresenta assim Espero que todos tenham aproveitado A tarde de apresentação Muito obrigada pelo apoio e participação E até a próxima Os 20 de vocês que ainda estão em paz Eu quero muito agradecer pela presença de vocês Como aluna Eu quero indagar isso E dizer que é muito importante A participação de vocês Eu estando presente Para as crianças Minha mãe sempre esteve presente comigo Eu só tenho ela E muito obrigada Por eu falar o nome dos filhos de vocês Super Fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz Pois estou aqui